O vítima foi preso em flagrante após um assalto em uma casa na cidade de Pouso Alegre. A vítima foi uma idosa que estava na residência. Vamos acompanhar. Arma, drogas, dinheiro e celulares foram apreendidos pela polícia militar em Pouso Alegre. Tudo aconteceu após um assalto em uma casa no bairro Quadrante Central. Segundo a polícia, a vítima é uma idosa de 66 anos. Ela foi rendida em casa por dois homens. Os suspeitos entraram pelo telhado de um imóvel vizinho. E forçaram a mulher a entregar o dinheiro. Os criminosos fugiram levando uma certa quantia em dinheiro e um celular. Na sequência, a PM foi acionada. Durante rastreamento, a equipe conseguiu prender dois suspeitos de 21 e 27 anos, além de duas mulheres de 29 e 51 anos. A polícia recuperou o dinheiro e o material furtado. Eles ainda estavam com papelotes de cocaína e arma. O grupo preso em flagrante foi levado para a delegacia da cidade. Agora imagine só a cabeça dessa senhora.